Como o Joseph voltou à vida em Jojo? Acredite, é mais simples do que você imagina e olha que a gente nem vai falar sobre ele ter recebido o sangue de um vampiro e não ter virado um. Uma coisa que foi ficando cada vez mais estranha em Jojo é a forma como as pessoas morrem. Na parte 1 e 2, era simples. Morreu, muito choro, tchau tchau. Da parte 3 em diante, isso começa a ficar bem mais confuso. E justamente em Stardust Crusaders, fica o grande questionamento. Como o Raios Joseph voltou à vida depois de ficar pelo menos uma hora inteira completamente morto? Bom, me acompanhe que você vai entender tudo. Esse é o Jojo 99, um canal inexplicável. Deixa o like e inscrição ou você é abominável. Como eu disse, nas primeiras partes de Jojo, o conceito de morte era algo bem fácil de se entender. Jonathan morreu, todos ficamos tristes. Acabou. Cesar morreu, todos ficamos tristes. Acabou. Já na parte 3, começa a ficar mais estranho, porque Joseph, que teoricamente deveria estar morto há algum tempo, conseguiu voltar à vida, depois de uma transfusão de sangue. Na parte 4, então, em que o plot principal é sobre almas, redenção e busca pelo próprio caminho, também não é nada fácil de entender. E na parte 5, com o ciclo morte, vida e morte de novo de Bruno Bucciarati, fica ainda mais estranho. Mas os acontecimentos da parte 4 em diante, são assunto pra outro dia. O que nós vamos explicar agora, É como o Joseph Joestar voltou a vida de forma milagrosa ao final da terceira parte de Jojo. Me diz uma coisa, você prefere o Joseph da parte 3, quando ele tá mais velho, ou você prefere o Joseph da parte 2, quando ele tá mais novo? Inclusive, se você quiser adquirir os mangás de Jojo, tem link na descrição e no comentário fixado. Vale muito a pena. Além disso, tem figures de Jojo e camisetas incríveis. Dando uma pequena contextualizada, durante o confronto final de Stardust Crusaders, Jill não podia tocar em Joseph, porque ele havia se coberto de Ramon. Através do seu stand, então ele para o tempo e joga uma faca em seu pescoço, tirando-o de combate indeterminadamente, mas ainda não o matando. Nesse momento, se inicia o confronto direto de Jotaro e Jill. Porrada vem, porrada vai. Jotaro consegue pegar Jill desprevenido e acertar um golpe em cheio em seu crânio, criando uma grande vantagem pra cima dele no confronto. Porém, Jill sendo um pilantra ardiloso, mesmo tomando uma chuva de socos violentos de Jotaro, conseguiu ser lançado exatamente pra direção que ele queria, para o corpo desacordado de Joseph Joestar, permitindo que ele absorvesse seu sangue e, consequentemente, se tornando dez vezes mais poderoso do que já estava. Você tem alguma dúvida ou sugestão de vídeo? Comenta aqui agora, rapidinho! Porrada vem, porrada vai, polo compressor ali, polo compressor aqui. Jotaro, mais uma vez, consegue superar Jill, mostrando que ele também era capaz de paralisar o tempo, derrota o vampiro travesti e a luta acaba. Porém, quando Jill havia absorvido o sangue de Joseph, é mostrado que sua alma já havia deixado seu corpo, uma cena bastante emocionante, onde a alma de Joseph conversa com seu neto e lhe dá um último conselho pra vencer o conflito. E pelo que nós sabíamos até aí, quando uma alma sai do corpo, é praticamente certo de que essa pessoa morreu de forma definitiva. Poucos episódios antes, isso havia acontecido com Avdol e Iggy, durante a luta contra Vanilla Ice. Mas, contrariando o que todos nós achávamos, Jotaro, no carro da ambulância, se recusava a aceitar a morte de seu avô. Então, ele usou seu stand pra devolver a ele o sangue que havia sido removido do seu corpo, fazendo com que Joseph voltasse à vida sem perder a oportunidade de fazer uma piadinha, como se Jill tivesse assumido seu corpo. Mas como isso foi acontecer? Até porque, na parte 5, Bruno também havia sido curado de todos os seus ferimentos, e sua alma voltou para o corpo de forma meramente temporária, enquanto a alma de Joseph voltou de forma definitiva, permitindo que ele ficasse vivo por muitas décadas depois de Stardust Crusaders. Alguns doidos dizem sem contexto nenhum que isso tem a ver com o stand dele. Mas, na moral, isso não tem nada a ver de jeito nenhum. Mas, falando do stand do Joseph, tem uma coisa muito interessante. Uma teoria que ele, na verdade, tem esse stand desde quando ele era jovem. Desde lá da parte 2. Eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar nos cards aqui em cima, e no final do vídeo eu lembro você. Bom, a melhor forma de explicar esse fenômeno é com o fato de que, na verdade, a alma de Joseph nunca havia deixado esse mundo. Como a gente viu na parte 4, as almas não vão automaticamente para o pós-vida depois de sua morte. Elas levam um certo tempo, permitindo, em certas ocasiões, que elas se comuniquem com quem estiver na Terra, como foi o caso com o próprio Joseph, ou apenas deem uma última olhada nos seus entes queridos. Como foi o caso de Narancia e Avdol. Mas, no caso de Joseph, não foi uma simples morte. Seu sangue havia sido transplantado para outro ser vivo. De certa forma, seu sangue, sua energia vital, ainda estava 100% ativa em outro corpo. Da mesma forma, como as células de Jonathan estavam ativas depois que Jill tomou seu corpo, as células de Joseph estavam ainda mais ativas, já que o sangue havia acabado de ser transplantado. Então, é provável que a alma de Joseph, naquele momento que saiu e conversou com Jotaro, não estava indo para o outro plano espiritual. apenas havia abandonado seu corpo, porque não havia nada para fazer ali. Se a alma de Joseph ainda ficasse em seu corpo, ele não teria como conversar com Jotaro, nem tentar ajudá-lo no confronto. Mas ele nunca chegou do outro lado. Se não deu like e inscrição, tu com certeza dá o rabo. Ah, mas então, por que não aconteceu a mesma coisa com o Jonathan, já que as células do seu corpo também estavam ativas? Bom, se vocês assistiram o final da parte 1 com atenção e não estavam apenas se derramando em lágrimas como qualquer homem de bom coração, fica nítido que primeiro Jonathan morreu e depois, Jill usurpou seu corpo. Então, a sua alma não estava mais entre nós. Além disso, um corpo naquele estado não poderia ser habitado pela alma de um ser humano comum. Afinal, Jill feriu muito o Jonathan naquela batalha, impossibilitando até que ele usasse o Ramon para se regenerar de suas feridas. E depois, o resquício que ainda brigava com Jill provavelmente era o que conhecemos cientificamente como memória muscular. Mangás, figuras e camisetas estão na descrição e no comentário fixado. Tá meu melhor amigo do Joseph na parte 2, o Cesar? Eu detesto ele! Pra mim, ele é o pior personagem da parte 2 de Jojo de longe. Tem um vídeo sobre isso na tela. E do outro lado, tem aquele vídeo daquela teoria maneiríssima sobre o Joseph sempre ter tido o Hermit Purple. Escolhe um dos dois, você escolhe o seu destino.